E aí, pessoal, o Grêmio está confirmado para enfrentar o Caxias, o olhar no jogo do Internacional e a mobilização do torcedor para o enfrentamento de amanhã. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é da LR Energia Solar. Energia solar para todos. Imagina você pagando apenas a taxa básica de luz. Pois isso as placas solares podem trazer para vocês. Você vai agora entrar na descrição do vídeo e vai colocar as placas solares. Com desconto por ser aqui do canal do CCD. Energia solar para todos. Pense nisso. Você vai ver que pode colocar. Pode colocar. Você tem muitas possibilidades de parcelamento das placas solares. Não é tão caro como dizem. Converse com a LR. Fale com a LR. E você vai ter esse desconto na sua luz, gente. Não tem motivo para não ter as placas solares na sua casa. Gente, separei alguns assuntos aqui porque começou. Agora é decisão. Hoje, às 9h45, começa a definição, as semifinais começaram semana passada, a definição dos finalistas do Campeonato Gaúcho com o jogo do Inter contra o Juventude. O Grêmio joga amanhã. Começo esse vídeo falando do time confirmado. O que eu tenho de time para amanhã? Kaique, João Pedro, Jeromel Kahneman e Mike, Vija Sante, que voltou ontem à noite e está em Porto Alegre já treinando com o grupo. Vocês lembram que o jogo Vija Sante é curioso, porque o Vija Sante em algumas viagens dessas ele chegou no dia e jogou. Pois agora chegou dois dias antes e obviamente vai jogar. Então, Vija Sante, Pepe, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes, que é hoje a estrela do ambiente. Está sendo tratado, ele na entrevista ontem, eu coloquei isso na timeline de ontem, muito legal o tratamento do Renato com ele, né? Ele deu uma entrevista, falou uma outra coisa e rapidamente deu ali alguns bastidores, chegou a jogar futebol aí com o Renato, sabe? Está legal isso aí. E o Renato está sendo muito legal também com relação a esse menino. Aí, lá na frente o Diego Costa, o Grêmio está pronto. A dúvida no gol, claro que ela está aberta, mas pelas informações de todos, o Grêmio vai ter Kaique, a manutenção do Kaique no time titular. Então aqui, um ponto que eu considero importante do Grêmio, repetir a escalação por três jogos. Três jogos, o Grêmio repete a escalação. E isso é muito legal da gente colocar por aqui nesse momento. Porque essa era uma das críticas. Essa era uma das críticas. E hoje o Grêmio tem um time. A gente vai ver a partida de amanhã, importante, mas o Grêmio tem um time. A gente pode criticar, querer uma peça aqui ou ali, mas tudo começa exatamente com essa definição. Então, deste time, eu preciso dizer, João Pedro, Jeromel Kahneman, Vigia Sante, Pepe, Cristaldo, jogam desde o início do ano passado. Seis jogadores. Aí tu tem o Gustavo, que é base, o Pavon, que foi contratado, o Diego Costa, que foi contratado, e o Reinaldo seria esse outro jogador. O Reinaldo seria esse outro jogador, só não é porque lesionou. Por isso está o Maid jogando. Então seriam sete jogadores, um ano jogando juntos. E isso é legal da gente valorizar também. Isso é legal da gente valorizar também. Olhar no jogo do Inter foi a segunda proposta de conteúdo que eu fiz aqui lá na apresentação desse vídeo. Hoje, todos estão olhando para o jogo do Inter, sim, senhor. Gostem ou não, eu sei que a gente tem que se preocupar com o Grêmio, mas esse campeonato terá dois finalistas. E um sai hoje. Hoje, nós vamos fazer a nossa live, que normalmente a gente faz, o papo de Grêmista para Grêmista, às 21h. Normalmente a gente vai até às 10h30, como sempre faz. E o que eu quero dizer neste momento, neste momento, é que eu não acredito muito em enfrentamento do Juventude contra o Inter no Beira-Rio. A expectativa de público no Beira-Rio é 40 mil torcedores e o Inter está muito empolgado. Eu não acredito muito nisso. Mas, mas, o Juventude tem boas peças. O Juventude é um time que, se roubar essa bola na intermediária, vai agredir com um contra-ataque de qualidade, com o Gilberto, que é rápido, caindo do meio para a direita. Vai jogar. Mas, sinceramente, eu não acredito em muita solução. Se o jogo estiver enrolado, nós vamos seguir fazendo a nossa live e acompanhando o jogo do Inter, se o jogo estiver enrolado. Se o Inter decidir logo, a gente termina a live no mesmo horário sempre e toca a ficha como tem que ser, porque a nossa preocupação, obviamente, é o Grêmio. Então, essa brincadeira aí nós vamos fazer hoje na live, às nove horas. Começamos, como sempre, a gente faz o nosso papo de Grêmio para Grêmio, acompanhando, claro, as coisas do segundo integrante na decisão. Começa hoje e amanhã a gente espera, aí sim, a vitória do Grêmio. Sobre, ainda mais o jogo do Grêmio, engajamento. O Grêmio vai divulgar hoje à tarde a expectativa de público, só que mais de 12 mil ingressos foram vendidos. Isso, normalmente, fala em 42, 43 mil torcedores. Claro que hoje depende muito do engajamento dessas pessoas que têm cadeira e tal, o jogo é terça às nove da noite, não é um horário muito usual, terça-feira. Mas a informação que se tem é de um engajamento diferente no interior, de uma presença importante de público e de uma ideia melhor sobre a taxa de ocupação da arena. O que, convenhamos, é muito legal, tá? Muito legal. Porque essa é uma das críticas que a gente pode fazer à participação das pessoas na arena. O Grêmio tem uma média muito menor do que nos últimos anos, ou no último ano, claro que tinha a questão Soares, mas agora a gente tem motivo muito claro pra ir. Funil apertou. Tem que ganhar do Caxias e aí ir pro enfrentamento. Lembrando, se o Grêmio venceu o Caxias e o Internacional venceu o jogo hoje, sábado, às 16h30, tem jogo na arena. Tem Grenal. E um Grenal importantíssimo. Importantíssimo Grenal. Porque é o Grenal que decide o Campeonato Gaúcho. Ou pelo menos que começa a decidir. Então não tem muita história. O Grêmio precisa fazer resultado e precisa do apoio do seu torcedor. E o torcedor, preciso dizer, ele engajou. Nós teremos, sim, um público muito... Nós teremos um primeiro Grenal fora de campo, né? Nós teremos hoje o público do Inter, amanhã o público do Grêmio. Expectativa de ótimo tempo pra hoje e pra amanhã. Não tem desculpa. Nós vamos pro jogo. E vamos, tenho certeza, ganhar esse Grenal prévio aí da participação do torcedor no estádio. César Cidade e Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.